Sr. Deputado Walter Correia, felicito pela abertura, pela disponibilidade, pelo interesse e em especial pelo compromisso manifestado por si em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado, em contraponto, sentimos aqui uma questão ideológica do Deputado Ricardo Lando, que acha que um bom funcionário é aquele que trabalha para a função pública e não para o privado. Que eu saiba, há muitas pessoas que trabalham, labutam, e está aqui o Sr. Deputado Caetano, que reconheceu há pouco na sua intervenção, também desses privados que fornecem serviços, são pessoas que têm orgulho do seu trabalho, fazem-no com toda a dedicação e o Sr. Deputado não as respeita. Esta questão ideológica nós simplesmente não subscrevamos. Mas ao Sr. Deputado Walter Correia, eu há pouco ouvi, até não me custa reconhecer um discurso construtivo do Sr. Deputado Roqueitano e desafiador, mas construtivo, mas depois vi um discurso destrutivo da Sra. Deputada Sílvia. Um discurso que não foi nada saudável. Estamos a falar de alimentação saudável, biológica, e que não foi nada saudável naquele discurso. Diria até que um discurso contaminado, cheio de pesticidas. Um discurso cheio de pesticidas. Um discurso muito negro, mau, rancoroso, com ódios. Quando não é isso que estamos aqui a discutir, estamos aqui a discutir algo importante para as crianças, que eu espero que seja isso que interessa, mas também para os produtores. Portanto, tem aqui um misto de perspectivas. E essa é aquela que nos une. A que nos une é tentar oferecer o melhor aos alunos e também promover a agricultura biológica, mas com um discurso mais aberto, mais disponível e não tão rancoroso, como há pouco fez. Sr. Deputado Walter, eu ouvi da sua intervenção que o concurso do primeiro ciclo não fecha nada, bem para o contrário. Há perspetivas, até há perspetivas a compras locais. E, portanto, neste momento, este concurso é muito mais aberto e mais disponível para a introdução destes produtos do que eram os anteriores. E acho que isso é que deveria ser aqui destacado. Que há a possibilidade no primeiro ciclo, mas também há nos outros ciclos, da qual as escolas têm autonomia para o fazer e que poderão e devem fazer projetos desta natureza. Portanto, felicito, mais ou menos, termino-te o Presidente, dizendo que é com esta disponibilidade, é com este tipo de discurso que devemos ter esta narrativa no Parlamento. Muito obrigado.